Não, agora eu tô filmando. Se você tirar a sua... Ah, tá filmando. Vamos! Aí! Muito bem! Gostoso, vovó! Inhame, sejãozinho, caldo de carne, o inhame da vovó Lúcia mandou pra primeira papinha. Olha, que delícia! Peraí. Aí! Não, quer mais? Devagarzinho. Aí! Vai! Delícia, vovó! Delícia, vovó! É essa séria. Aí! 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 Tá séria! Tá séria, vovó! Tá séria, vovó! Tá séria!